Atenção, atenção, tripulação, sejam bem-vindos ao brilho da arreboada Eu tenho um barco de sol, só o corpo de sol, que a previsão é o jeito que eu posso Acompanhar, talvez não tenha minutos, por causa da fumada dos moleques Aproveitei a viagem, só tome cuidado com o barão Não tem na tenta de pôr de bate, pra pescar piranha Mas lá eu tenho que ser forte, mas nós tem amanhã, hoje é só Juliette, Chache Final de semana, começa em Brasília, termina em Angra Descontrolando, tem que emiterrola, é open bar Aqui não tem wi-fi, mas nós vamos navegar O aguamento é diferente, perdeu a postura Conça na mão, te peça na cintura Não pula não, que em cima tem tubarão E a abertada sereia bate junto com o gravão Não pula não, que em cima tem tubarão Mas segue o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, marola e suor, a vela tem que alisdou Brincando em cima da dó, a filha da puta gajou Nós não pede o chute no gol, a garrafa de uí que cegou Revoar da pinta de novo, do sócio da rua que patrocinou Tô vivendo no mundo aquático, ver maldade em nós é telepático Quer problema, nós é problemático, sem carro pra quem quer ser simpático Vi o tempo fechado e vi colorir, vi os golpes caindo no golpe feio É que o mundo é o dono do tempo fi, nós é filho do trono do mundo, eu sei Favelando e andando em 50 pés, mas meus pés calejando é de luta É que nós não abaixa esses desce-pé e tem três frutas na garupa E o jet ski rocando alto, tá tipo robô Tem maceragem, parte azul, bebê, ninguém roubou É o Tino, bitch! Não pula não, que em cima tem tubarão E a aberta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que em cima tem tubarão Nós segue o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Na maldade dentro do meu copo, tô falando que eu ganhei na loto Nosso sonho é tipo um terremoto, coleção de ferrado e de moto As donas tão perdendo a linha, tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já que esse é minha No jet tubarão em Hungria Tô vivendo, imagina, não sabe o texto do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília, o tubarão é rei Vou pela andar da carruagem, não vai ter jeito não O Zé Calcário vai morrer do coração Vou pela andar da carruagem, não vai ter jeito não O Zé Calcário vai morrer do coração É o primeiro tempo de cor de brote, ó Pra pescar piranha, o sol tem que ser forte As nós tem amanhã, hoje é só Juliette chart Final de semana, começa em Brasília, termina em Angra Não pula não, que em cima tem tubarão E a aberta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que em cima tem tubarão Nós segue o cheiro de longe, se tá na maldade ou não E aí 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 Legenda Adriana Zanotto